Oi amores, eu sou a Claudia Ney Antunes e aí seja bem-vindo aqui ao canal e vim mostrar pra vocês hoje o meu look que eu tô vestida aqui ó, que foi feito todas com moldes que tá disponível na loja camaleuatelier.com.br então vamos lá, primeiro esse casaquinho eu fiz usando molde de blazer, esse aqui é o tamanho médio lógico, ele acaba fazendo algum ajuste, alguma coisa e eu não coloquei a manga nele, quer dizer, ele tinha a manga mas eu tirei e deixei sem manga que eu não queria, né, blazer blazer e coloquei dois botões, eu poderia ter colocado mais um botão aqui acima só que aí ele usa pra uma peça por baixo, tô com o telefone aqui pra captar o áudio, que eu ainda não tenho microfone e como é que ficou lá atrás, vocês podem estar vendo, e a calça também que eu estou usando é molde da loja deixa eu abrir aqui, cintura mega alta, que a cintura, tá vendo a altura da cintura? então ela é mega alta, um cos largo de 8, foi 10 centímetros, não recordo mais mas é um cos largo, se você quiser, não quiser tão alto, você pode tirar mais aqui então é pra uma malha, essa calça é pra fazer em malha, uma malha neopleno, uma malha que tem uns 30, uns 20, tem que ter mais de 20% de elasticidade tem que ter, porque senão ela vai colar muito e na frente eu fiz uma braguilha falsa, que no canal tem o vídeo ensinando a fazer essa braguilha falsa no molde não tá a braguilha falsa, então no vídeo eu ensino pra vocês a como colocar a braguilha falsa então eu vou colocar na descrição do vídeo, ou você pesquisa aí como fazer braguilha falsa com Claudine Antunes e atrás, ó, atrás dele, cintural, é uma cintura bem alta como eu tenho, vocês podem estar vendo aí, eu tenho quadril fundo então eu acabei colocando essa terceira peça pra dar uma cinturada e por baixo aqui também eu estou com o bode, ele tá bem transparente aqui porque ele, eu coloquei só pra tampar aqui pra não tá, deixa eu mexer no microfone aqui, né pra não tá mostrando muito decote aqui mas você pode usar outra blusa aí, você pode pôr uma manguinha assim, ó vou mostrar uma foto pra vocês de um que eu fiz aí pra uma senhora que ficou tipo um casaquinho, mas eu coloquei manguinha dá pra várias idades aí vocês podem estar colocando o botão do mesmo tom que eu tinha colocado essa cor e deixei, eu gostei e aí a gola, tá vendo? Normal se você quiser tirar essa gola aqui e fazer sem gola, você modifica o molde aí, ó aí você não aprova, você vê e ajusta conforme você quer eu faço o ajuste aqui na lateral, né, pra dar uma cinturada aqui e aqui no meio das costas pra ficar bem afundado aqui pra quem tem, né, bem fundinho aqui porque eu sou fundinha lá, mas eu sou barrigudinha e ela ficou bacana aqui, o conjunto aqui, ó porque a calça só em si eu não usaria ela curta, peça curta, não não sei, não gostaria então, todos os links desses moldes vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e a boca da calça é flare, como vocês podem estar vendo aí e o comprimento, eu tenho 1,65 de altura eu não amo se eu tirei essa barra um pouquinho aqui mas você pode estar medindo do entrepernas do molde e comparando com a sua medida e você vê se você precisa aumentar mais um pouco o comprimento da calça ou diminuir os moldes que tem disponível, talvez, que você não queira essa peça mas tem outras peças que você queira tem um shortinho, você pode pegar esse blazer, ó fazer com um shortinho também tá usando bastante agora um shortinho, um shortinho saia que tem lá na loja então, vocês podem estar variando bem aí você pode, né, estar utilizando de forma mais formal a peça aqui com a calça, com a roupa mais comprida ou você pode estar usando aí o mais informal, o mais casual com um shortinho aí pra quem gosta de ser mais estilo, mais piriguete, tá bom? e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com sugestões se você gostou, deixa embaixo nos comentários sua opinião, suas dúvidas o que vocês mais querem ver por aqui curte o vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito te vejo então, beijamos, até amanhã